A cidade de São Paulo ainda sofre com os reflexos do temporal da última sexta, por incrível que pareça. Moradores seguem sem luz e contabilizam os prejuízos. A reportagem é de Beatriz Manfredini. A semana começou com muitas dificuldades para milhares de moradores da capital paulista e da região metropolitana, que ainda sofrem com os efeitos do temporal da última sexta-feira, com ventos que chegaram a 107 km por hora. Mesmo alguns dias depois do ocorrido, o cenário é de caos e destruição em muitos bairros. Na casa da cuidadora de idosos Anastácia, no Campo Limpo, zona sul de São Paulo, por exemplo, nada mudou. Desde sexta, ela e mais três pessoas estão com um poste e uma árvore caídos em cima do teto da residência. Eu estava em casa no momento. Ah, assustador, né? Porque até então a gente não sabia o que tinha acontecido, né? Só depois que passou a ventania que a gente foi ter noção do que realmente tinha acontecido. A gente foi olhar e a árvore já estava em cima do nosso telhado. Não tem luz, não é sinal de telefone também, está muito ruim, a gente não está com sinal. Está tudo estragado. Acabei de olhar agora, está escorrendo água pela cozinha inteira de carne que estragou. E é isso. A região é uma das mais afetadas pelo temporal. A reportagem da Jovem Pan flagrou árvores enormes caídas próximas de escolas e hospitais. E até carros completamente queimados pela fiação. Por ali, só sobrou a carcaça e o cheiro da fumaça. Sem luz, muitos moradores também não têm sinal de telefone ou internet. E os alimentos estão estragando dentro da geladeira, como conta Elizabeth, que trabalha como doméstica. Foi um caos porque a gente estava tudo preocupado e a gente mandando, ligando para a Enel para verificar. Olha, a gente está necessitando. É um descaso, é um descaso. Porque eles não atendem, eles deixam a gente na secretária. Eu consegui falar, se eu consegui falar uma vez, foi muito. Logo depois do temporal, mais de 180 semáforos ficaram apagados na capital paulista. Nesta segunda-feira, às 6 horas da manhã, mais de 60 horas após a chuva e no horário de pico, cerca de 135 ainda estavam sem funcionar, de acordo com a CIT. O primeiro dia útil da semana foi duplamente complicado para quem vive do comércio. A loja de material de construção da Maria José não funcionou no sábado. E na segunda-feira, ela fez o que pôde para trabalhar no escuro. Desde sexta-feira à noite. E ficamos sábado, sábado, não conseguimos trabalhar. Nós abrimos, mas não conseguimos trabalhar porque não tem maquininha, não tem sinal de internet, não tem nada. Fomos obrigados a fechar a loja. E ontem não abrimos, hoje também, para abrir as portas. A gente teve que chamar o Serralê para abrir a porta, subir a porta para a gente, porque não tem o controle, não funciona. E estamos nessa situação. O motoboy Adailton também contabiliza os prejuízos. O negócio aqui está complicado, hein? Desde sexta-feira, caiu uma árvore ali, caiu outra aqui e a energia nada. E a gente está tentando sobreviver, o negócio está feio. A maquininha não pega sinal, a gente chega na portaria do prédio. Não tem como subir, porque as pessoas não querem descer e a portaria está sem energia também. Em muitos lugares está difícil de ter para a gente andar, porque tem pós-caído, carro queimado lá embaixo e a Prefeitura, a Defesa Civil e a Enel não se pronuncia. Até o momento, a Enel, que é responsável pela energia elétrica na região, não deu prazo para reestabelecer completamente os serviços. Ao todo, 2 milhões e 600 mil pessoas foram afetadas. Dessas, 2 milhões e 100 mil sob responsabilidade da empresa. Dessas, 2 milhões e 100 mil pessoas foram afetadas. Dessas, 2 milhões e 100 mil pessoas foram afetadas. Dessas, 3 milhões e 100 mil pessoas foram afetadas. Dessas, 3 milhões e 100 mil pessoas foram afetadas. Dessas, 3 milhões e 100 mil pessoas foram afetadas. Tchau.